Muitas novidades hoje vieram do mundo do Bellator, porque o presidente Scott Coker esteve no programa MMA Hour e soltou lá várias bombas. Pra começar, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, toda a luta principal, valendo o cinturão ou não, será de 5 rounds. Finalmente, porque os dois últimos meio-eventes do Bellator, Joel Romero vs Phil Davis e Michael Page vs Douglas Lima, tiveram fins extremamente anticlimáticos, exatamente porque eram apenas 3 rounds. Lembram de toda aquela cena que o Romero fez achando que a luta ia continuar? Não tem como, quando o grande líder de mercado, a empresa que detém 90% do bolo, adota uma prática importante como essa, vira norma. E se você, o segundo colocado, não segue, acaba ficando alienado perante o público, e irritando o mesmo. A outra novidade é que Chris Borg teve a sua 3ª defesa de cinturão marcada pro dia 12 de novembro. E não, a adversária não será a número 2 do ranking Cat Zingano, que não parece estar muito afim de matar esse desafio no peito. Vai ser a Cinead Kavanagh, irlandesa, que é a número 5 da divisão até 66kg feminina. A companheira de equipe do Conor McGregor carrega o apelido Knockout e vem de duas vitórias consecutivas. No geral, dentro do Bellator tá 4-4. Em comum, ela e a Chris já enfrentaram a Arlene Blanco e a Leslie Smith. A Kavanagh perdeu pra ambas, enquanto a Chris as macetou. Luta muito parelha, muito equilibrada, 99 a 1 ciborgue. Mas a principal notícia trazida pelo ex-kickboxer Scott Coker foi que Patrício Pitbull abriu mão do cinturão dos leves e hoje não detém mais qualquer título na empresa. O próprio Patrício explicou melhor a decisão no Twitter, abre aspas. Honra e família vem primeiro. Quando venci o cinturão dos leves, foi por vingança. Ainda assim, foi uma honra, mas com a derrota nos penas, resolvi recomeçar. É hora da divisão dos leves seguir em frente e o Patrick ter a sua chance. Meu foco é em AJ McKee e apenas nele. A principal consequência desse ato foi anunciada em seguida. Patrick Pitbull, o irmão mais velho do Patrício, versus Peter Quillio, uma luta marcada pro dia 5 de novembro em Dublin, Irlanda, vai valer o cinturão vago dos leves. A minha primeira reação foi de espanto. Como assim o Patrício abriu mão do grande super trunfo que tinha pra forçar o AJ McKee a enfrentá-lo de novo? Porque o prodígio americano vem repetindo que nem papagaio que não vai bater novamente os 66 quilos, que o foco agora é virar duplo campeão. E se o Patrício abre mão do cinturão até 70 quilos e o McKee na sequência anuncia que vai esperar o vencedor de Patrick versus Quillio, seria no mínimo frustrante pra ele. Mas é óbvio que tudo isso foi muito bem amarrado nos bastidores, na mesa de negociação, porque o Patrício não é trouxa. Pra abrir mão do cinturão dos leves, certamente pediu duas garantias. Um, o Patrick ser o irmão disputá-lo e dois, a revanche imediata com o AJ McKee no peso pena. E esse foi exatamente o recado final do Scott Coker. A revanche com os 66 quilos ainda não tá fechada, mas tudo se encaminha pra isso. Ou seja, o McKee cedeu em relação à sua vontade inicial. E claro, por isso deve receber compensações. Um aumento, a garantia de que se vencer o Patrício de novo, o primeiro tiroshot no peso leve contra Patrick ou Quillio é dele, e não do vencedor de Brent Primos versus Ben Henderson, por exemplo, e esse tipo de coisa. A solução é de fato bem mais simples e tradicional do que aquela ideia do Patrício de uma disputa em peso casado, né? 68 quilos valendo os dois cinturões, que até era uma boa ideia, mas caso ninguém cedesse. Sim, o McKee tá num verdadeiro céu de brigadeiro, né? Querendo conquistar o mundo, expandir, mas ele também só tem 26 aninhos. Além de ter todo o tempo do mundo pela frente, ele acalmar um pouco o facho, dar um passinho atrás agora, é a opção mais lógica. Até porque hoje, dentro do Bellator, não há luta maior pra ele do que a revanche. Assim, o maior lutador da história do Bellator, que ainda é o Patrício, detentor de todos os recordes, recebe uma justa segunda chance e de quebra a categoria até 70 quilos de estrava. Na atual circunstância, esse alinhamento é o melhor dos mundos do Patrício, porque enfrentar o AJ McKee com 70 quilos seria favorecer o adversário, que é bem maior. Agora ele foca toda a sua energia num front só, na sua categoria de origem, pra tentar achar uma forma de vencer o cara que o atropelou no Bellator 263. E aí, será que em alguns meses ele consegue fazer os ajustes necessários pra dar o troco? Comente livremente aqui embaixo, quem puder deixar o like aí pra ajudar o YouTube a propagar os vídeos do sexto round, também agradeço bastante. E lembrando sempre que pra concorrer às camisas do sexto round, participar do nosso conteúdo, ter acesso a material exclusivo e principalmente ajudar o nosso canal a continuar crescendo, considere clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Não percam também a minha resenha de ontem, em que falei sobre Demia Maia vs Nick Dias, uma saída muito digna e interessante pra ambos os veteranos. E pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.